Oi gente, Ninja Baby em 60 segundos ou menos. Comédia romântica, norueguesa, moderninha, cínica, inovadora, imperdível. Putz, olha, é um desses filmes que você tem que procurar pra assistir. Tem pra baixar, tem nesses lugares que todo mundo fala. É incrível. Ninja Baby é esse aqui do lado, ó. Um nenê ninja que ficou dentro da barriga dela. Quer dizer, não é o minha, não. Dela. A Raquel. Por quase sete meses sem ela saber que tava grávida. E ela começou a chamar ele de Ninja Baby. E ela tem uma vida loucona, não sabe o que é da vida, não sabe se quer ter filho, não sabe se namora o professor de Aikido, se fica com o Big Jesus, se vai dar o filho pra irmã, se fica com a cunhada, se não sei o que. Filmaço maravilhoso, comédia romântica como a gente nunca viu. Filmaço maravilhoso, comédia romântica como a gente nunca viu. Filmaço maravilhoso, comédia romântica como a gente nunca viu. Filmaço maravilhoso, comédia romântica como a gente nunca viu. Filmaço maravilhoso, comédia romântica como a gente nunca viu. Filmaço maravilhoso, comédia romântica como a gente nunca viu. A CIDADE NO BRASIL